Música Já estamos de volta e uma mulher de 54 anos morreu e quatro pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de 5 anos em um acidente envolvendo dois carros MG308 em Juramento, Norte de Minas. Foi na noite deste domingo. Segundo a polícia militar, os veículos bateram de frente. O homem de 42 anos se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas confessou que ingeriu bebida alcoólica. Ele teve ferimentos leves e foi encaminhado ao hospital sobre escolta policial, onde permanece internado. O segundo motorista de 41 anos e uma passageira de 34 teve ferimentos leves. Já a criança ficou gravemente ferida e foi socorrida com suspeita de hemorragia. A mulher que morreu também chegou a ser socorrida em estado grave, mas o óbito foi constatado ao dar entrada no hospital. O estado de saúde dos feridos não foi divulgado e os veículos foram liberados do local do acidente. E também neste domingo, olha só, a polícia rodoviária federal registrou dois tombamentos de caminhões na BR-251, Norte de Minas. O primeiro acidente foi em fruta de leite. O motorista de 44 anos soubeu perimentos leves e, de acordo com a PRF, o veículo tombou na pista. A vítima foi encaminhada para o hospital de Salinas, mas de acordo com a unidade de saúde, ele recebeu alta na manhã desta segunda-feira. A rodovia ficou interditada por mais de duas horas. O outro tombamento foi no trevo de Salinas, o veículo que seguia de Taiobeiras para Montes Claros. A PRF informou que o motorista estava embriagado e teve a carteira de habilitação apreendida. A carreta que transportava frutas foi saqueada pelas pessoas que passavam pelo local. Agora a gente fala sobre o tempo em Montes Claros. Para esta noite de segunda-feira, o tempo deve ficar parcialmente nublado, mas vamos conferir como ficam as temperaturas para esta terça-feira na cidade e na região. Em Montes Claros, a previsão do tempo para esta terça-feira é de sol com pouca variação de nuvens, mínima de 19 e máxima de 28 graus. Já em Guaraciama, dia também ensolarado com pouca variação de nuvens, mínima de 17 e máxima de 27 graus. Em Francisco Dumont, mínima de 20 e máxima de 29 graus. Em Olhos d'Água, a temperatura mínima fica em torno dos 17 e máxima de 27 graus. E o assunto agora é o esporte aqui no VimTV Notícias. Ontem teve mais uma rodada do Brasileirão e sobre esse assunto, Carlos Alberto Juno conversou com os comentaristas para falar sobre o desempenho do Cruzeiro e do Atlético que jogaram neste final de semana. Confira. No duelo entre os Atléticos, o Paranaense começou levando a melhor e dominou durante todo o primeiro tempo. O gol veio de uma cobrança de escanteio e uma cabeçada de Pablo. O time conseguiu as investidas pela direita, neutralizou a esquerda, que era o Fábio Santos. Como o Fábio Santos sobe muito, ele recebeu muita bola nas costas. E aí, em função disso, tanto o Nicão como o Bruno Guimarães trabalharam muito bem a bola naquele lado do campo. E foi por onde as jogadas do Atlético Paranaense mais surtiram efeitos. No segundo tempo, após algumas mexidas do técnico Thiago Largue, o Atlético Mineiro conseguiu se encaixar no jogo. As mudanças deram resultado e o Galo reverteu o placar com dois gols, de Bremer e Roger Guedes. O Thiago Largue, o que ele fez? O Luan não estava bem e nem tampouco o Otero, que estava sumido em jogo. Ele sacou os dois, colocou o Elias para fortalecer o meio de campo e o Adilson poder ajudar o Fábio Santos. E colocou o Cazares para fazer a ligação que o Otero não estava fazendo. Então, o Cazares começou a deixar o Roger Guedes e o Ricardo Oliveira sempre em condições de fazer o gol. E isso aconteceu. Mas o lance que chamou a atenção foi o goleiro do Atlético Paranaense, usando o celular com a partida em andamento. A regra diz que nenhum instrumento o jogador pode levar para o jogo, a não ser a bola e aquilo que ele vai utilizar. No caso do goleiro, a luva. Então, o celular não poderia ter pegado ou utilizado o celular naquele momento. O juiz não viu, porque se o juiz tivesse visto, teria dado no mínimo um cartão amarelo para ele. Já o Cruzeiro fez uma partida impecável em casa, contra o Sport, e venceu o rival por 2 a 0. O primeiro gol veio no final do primeiro tempo, com uma cabeceada do zagueiro Dedé. O mando do Cruzeiro, né? Mandou no jogo o tempo inteiro, coletivamente, foi um time que quis jogar, procurou o tempo inteiro a vitória. Diferente do adversário, que respeitou e tem que respeitar, porque o plantel do Cruzeiro é valorizado, é muito bom, é um dos melhores do Brasil hoje. Então, o conjunto do Cruzeiro fez valer o primeiro tempo. No segundo tempo, o Cruzeiro continuou com a superioridade e a Rascaeta marcou o segundo, aos 10 minutos. Aí, já no segundo tempo, veio o trabalho do Rascaeta, que estão até falando que, provavelmente, ele não volte para o Cruzeiro depois da Copa do Mundo. Deve ser convocado, porque está jogando bem o Uruguaio, e se jogar assim na Copa do Mundo, não vai voltar para o Cruzeiro mais, vai ser vendido. Só lembrando que o América entra em campo logo mais às 8 horas da noite no estádio do Castelão. O Coelho precisa vencer para subir na tabela, já que vem aí de duas derrotas consecutivas. E finalizou, neste final de semana, mais uma etapa do Gengue Micro Regional no Norte de Minas. Cerca de 30 cidades participaram dos jogos. Vamos olhar aqui no telão quem ficou aí classificado para a etapa regional. Pelo módulo 1, no futsal masculino, duas escolas de Montes Claros e de Capitão Inés se classificaram. Já no feminino, Montes Claros e Patiz. No basquete, foram duas equipes das escolas particulares de Montes Claros que se destacaram aí. E no handball, deu Montes Claros e Bocaiúva. Já no módulo 2, escolas das cidades como Bocaiúva, Francisco Sar, Brasília de Minas, Montes Claros, Rio Pardo de Minas e São Francisco vão para a próxima etapa. E no próximo bloco, a gente fala aqui sobre os detalhes do projeto Arte da Palavra. Arte da Palavra Arte da Palavra